Olá coleguinha, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu trago três expressões com frações Então, eu vou mostrar aqui uma forma fácil de resolver essas expressões Então, aí você tendo uma expressão desse tipo aqui, que eu vou mostrar agora para você Você resolve em segundos, beleza? Então, o que você vai fazer? Quando você tiver uma expressão com essa mesma estrutura aqui, um número aqui em cima Qualquer número sobre um somado a uma fração, o que você vai fazer? Você vai pegar nessa fração e somar os termos Quatro mais cinco, nove, coloca aqui embaixo Pega o denominador da fração e multiplica com o número lá de cima Cinco vezes dois, dez Coloca aqui, ó Prontinho Chegamos ao resultado Então, o valor dessa expressão aqui, ó Dois sobre um mais quatro quintos é igual a dez nonos Vou resolver aqui do jeito normal, né? Como é que eu resolveria essa expressão normalmente? Bom, aqui, ó Repetiria o dois aqui em cima, certo? Resolveria aqui embaixo Um mais quatro quintos Como temos uma fração aqui com o denominador cinco Esse um podemos colocar como uma fração Onde um denominador tenha o cinco, certo? Então, basta colocar o quê? Cinco sobre cinco Porque cinco dividido por cinco é igual a um Mais quatro quintos Então, aqui, ó Eu peguei e igualei os denominadores Deixei com o mesmo denominador comum Então, dessa forma, ó Ficaria dois sobre Como temos aqui, ó Uma adição Entre frações com o mesmo denominador Eu manteria o denominador, que é o cinco E somaria os numeradores Cinco mais quatro, nove Beleza! E aqui, ó Como temos uma divisão envolvendo fração Ficaria Repetiria aqui, ó O dois E multiplicaria pelo inverso do denominador Aqui, ó O inverso de nove quintos é o quê? Cinco sobre nove Prontinho Multiplicando aqui, ó Dois vezes cinco Dez Dez Nonos Olha só Chegamos ao mesmo valor Só que levando muito mais tempo Certo? Do que essa dica aqui, ó Que resolve aqui em segundos Agora, resolvendo aqui, ó Essa outra expressão Bem fácil, ó O que você faria? Novamente Vamos colocar aqui, ó Você somaria aqui, ó Os termos das Da fração Dois Mais Três Cinco Colocaria aqui no denominador Pegaria o denominador E multiplicaria aqui Com esse número aqui de cima Três Vezes três Nove Ficando Nove Quintos Chegamos no resultado Agora, aqui embaixo, ó Essa outra expressão Temos aqui, ó Vamos somar Esses termos Três Mais sete Dez Multiplicando aqui, ó Sete Vezes Quatro Vinte e oito Prontinho Só que aqui Temos como simplificar, né Tanto o numerador Quanto o denominador São divisíveis por dois Então, dividindo aqui O numerador por dois E o denominador por dois Fica vinte e oito por dois Quatorze E dez por dois Cinco Chegando A fração Quatorze Quintos Beleza? Compreendido aí, ó Gostou? Se você gostou dessa dica Deixa aqui o seu like Um forte abraço Valeu E até a próxima Tchau, tchau Tchau